Guia de Gleinenwagen, que em alemão significa veículo para todo o terreno, é o de luxo K de compacto. Este GLK é a resposta da Mercedes ao sucesso do BMW X3. As siglas traduzem com rigor o espírito deste novo SUV, que o começa a apodar nas vistas devido à originalidade estilística, a meio caminho entre uma carrinha e um SUV, mas que, no entanto, preserva toda a originalidade dos novos Mercedes. É o caso dos faróis e da grelha, mas há mais. O GLK é mais pequeno do que um classe C, por exemplo, e a sua aparência não deixa margem para dúvidas quanto à sua vocação. Um veículo para a família, ou para a gente ativa, cujas dimensões lhe permitem uma utilização urbana, mas que está mais do que apto a enfrentar os desafios fora de estrada, mesmo que os ângulos que definem as capacidades TTs fiquem pela metiania. Ainda assim, a altura ao solo é superior àquilo que encontramos em geral nas berlinas, o que lhe permite enfrentar sem problemas os terrenos mais difíceis, tudo isto sem, no entanto, prejudicar a produção de condução, o que nem sempre acontece neste tipo de automóveis. À nossa frente, o tablet aparece criteriosamente definido em função das necessidades e da vocação do GLK. As aplicações em alumínio enfatizam uma postura mais desportiva, portanto mais dinâmica, enquanto que os vestimentos em couro dão bem a nota da postura deste GLK. Mas atenção, tal como no caso do equipamento, é importante notar que esta versão Edition 1 está carregadinha com mais de 11 mil euros de extras. É o caso destes belos bancos em couro com duas cores, dos vidros escurecidos e do volante AMG, a partir do qual é possível comandar diversas funções. Opcional é também o teto de abrir panorâmico, os sensores de estacionamento e o sistema pre-save, que prepara o veículo em caso de iminência de acidente, de maneira a minimizar os riscos de ferimentos nos ocupantes. Mas mesmo que muitos dos dispositivos que fazem a diferença em termos de conforto, de segurança e fazer de condução tenham como é hábito ser pagos à parte, ainda assim o GLK põe de sede com bastantes equipamentos, como os vestimentos em couro, os airbags frontais, laterais e para os joelhos do condutor, o ar condicional automático e o controle de estabilidade. Tudo a pensar nas necessidades da família. Uma das prioridades do GLK patente ainda na boa capacidade bagageira, 450 litros, ainda assim, abaixo dos concorrentes diretos, como são os casos do BMW X3 e do novíssimo Volvo XC60. Passoso, confortável e muito bem somorizado, o GLK junta estas características, capacidades dinâmicas convincentes, beneficiando do sistema Agility Control, que adequa o amortecimento da suspensão com o tipo de condução do piso. É este dispositivo, a par do grande empregado do chassi, que permite um bom comportamento dinâmico, que o faz esquecer o facto de estarmos ao volante de um carro com 1.900 kg, nunca soltando, por exemplo, o tradicional balão extra da carroceria. Mérito ainda, neste caso também, para o motor turbodiesel de 3 litros com 224 cv, por agora, o único disponível entre nós, já que o novo 4 cilindros de 2,2 litros CDI só chegará em Abril. A novidade, neste caso, reside no facto de surgir acoplado a uma nova caixa de velocidades automáticas de certas funções e lhe permite um desempenho ainda melhor em todos os regimes. Tal revela-se fundamental para a condução em estrada e em cidade, enquanto que, por uma utilização em todo o terreno, o GLK beneficia a tração natural com a automática com amplas provas dadas e que, de forma totalmente eletrónica, permite uma distribuição optimizada da força entre os eixos. Para já, como dissemos, o GLK apenas está disponível com um motor turbodiesel de 3 litros que lhe favorece a dinâmica, mas lhe prejudica seriamente o preço e o consumo. Neste caso, nunca conseguimos rolar abaixo dos 10 litros, o que nos parece um excesso. Quanto ao preço, 70 mil euros é também um exagero, isto já para não falar dos 95 mil euros que custa o pacote Edition One.